Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Um boa tarde para vocês maravilhosos! Que Deus abençoe todos, 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 todos vocês! Vocês vão ser misericórdia para esse cabelo, mas tudo bem! Ih, Eduardo, com meu gudinho! Com meu gudinho! Com meu gudinho, gudinho, gudinho! Gudinho, e grudinho! Aqui, ó! Eita, mãe! Eita, mamãe! Antony! Antony! A outra acorda e já vem direto para a cama de quem? De mamãe! Bom dia, filha! Acorda assim, já todo mundo na minha cama... Calma! A outra aqui, ó! A outra aqui! Mãe, antes tu não tava mandando de mim, olha o meu saldo! Cadê? Que o telefone tá desligado! Ai, calma! Vem, vem, vem agulhinho! Vai pra mostrar! Mas eu tava com mais ontem! Ontem é o que importa! Cadê? Cadê? Deixa eu ver! Cadê? Pera aí, pera aí! Deixa eu focar! Mentira! Mentira! Tava fazendo o que ontem? Tava fazendo o que? Gente! O pessoal não acredita nisso, né, B? Não acredita, mas é assistindo o vídeo e convidando os amigos isso! Ó, tava aqui se amostrando, minha gente! Tá vendo? Por isso que quando eu tô com dinheiro, quando eu ganho dinheiro, eu fico se amostrando, o manganão da cara dela! Ontem ela ficou arretada! Ó, pra isso! Só pra me passar! Tá vendo? Mas eu vou passar você, viu? Não se preocupe! Mamãe! É! Você disse que amanhã você vai levar pra... Pra... Pra praça, né? Você vai me levar? Eu disse, né? Eu vou pra Fernanda de Noronha, dar um passeio... Eu vou também, mas quem é? Quem é o quê? Eu gosto dele, mas quem é, amor? Quem é o quê? Quem é esse menino aí? É a Fernanda de Noronha? Eu vou lá conversar com ele, passam uns dias lá... Não! Não! Eu também é esse, porque eu não vou lá falar. Eu vou lá falar com ele. Não! Eu vou lá falar com ele. Tchau, tchau.